A mudança que foi anunciada no Mercado Livre, a gente vai ler a tela já já, mas na minha visão ela tem duas funções. Uma é continuar reforçando o Fulfillment e eu acho que isso tem a ver, tá bom? Porque o único lugar que a gente tem o frete mais real, o único lugar que a nossa tabela é a mais justinha ali do possível é quando a gente fala de Fulfillment. Então, eu acho que isso também tem a ver com esse movimento, mas o maior movimento na minha visão é a resposta B2W. A B2W igualou o Mercado Livre na regra e aí o Mercado Livre respondeu. Um ponto que a gente está vendo, que vai acontecer, que o Felipe até comentou, é o fato de que antes um produto dele que estava R$98 ali, com R$6 de frete no Fulfillment, vai ficar R$120 praticamente, vai subir um valor muito grande para poder fazer. A gente tem vários produtos a R$98 também, então isso vai acontecer. Às vezes um produto de R$90 vai para R$110, mas o outro ponto importante agora sobre a mudança, vamos ler a regra? Mas a grande mudança é que a gente vai passar a oferecer frete grátis agora a partir de R$79. Então, até R$78,99 a gente não vai precisar da frete grátis, e agora acima de R$79,99 ele sobe e a gente tem que colocar o frete grátis. Vai continuar o mesmo preço, está vendo aqui, você continua tendo 50% de desconto ali dentro, conforme a reputação e assim por diante, valendo a regra do dia 18. Então, o frete que você paga hoje é o frete que você vai pagar dia 9 de março, não vai mudar isso. Então, esse é um ponto positivo que dá para a gente ir testando e olhando isso para ir mudando os fretes. Aqui tem um ponto bem legal, é que aqui eu estou logado no outro PC, acho que não vai aparecer anúncio algum, mas esse link aqui, ele ordena aqui mínimo e máximo. Então, é que eu não tenho filtro aqui para fazer, mas é um filtro que você coloca mínimo de R$79 e máximo de R$99 e o Mercado Livre te mostra quantos anúncios realmente vão ser impactados dentro dessa regra. Então, dá para você ordenar, dá para você ter uma noção do tamanho do trabalho. Eu vou falar disso já já, mas esse filtro aí é só vocês pegarem esse filtro e colar na janela de vocês aí que está logado do Mercado Livre, vai trazer isso para vocês. Se teve alguém que não viu a regra, está na home de todos vocês, no resumo da conta de todo mundo, tem lá mudanças no frete grátis, é a única coisa que está falando na central de soluções, é sobre isso. Vamos atualizar a tarifa de venda clássico em algumas categorias, entre essas categorias estão informáticas, eletrônicas, áudio, vídeo, eletrodoméstico, spot fit, ferramentas, construções. E aí, de novo, a gente cai para ter que fazer a buscadazinha aqui, todo mundo das suas categorias, porque as categorias vão a nível, realmente um nível profundo, não sempre eu vou achar a categoria que está tendo a mudança. Então, todo mundo vai ter que olhar. Ele não cita quais, mas ele cita as categorias macros, como informática, eletrônicas, áudio, vídeo, eletrodoméstico, spot fit, ferramenta e construção e outras. Então, vamos ter que ficar esperto também nessa paradinha aqui. E confesso a vocês que a primeira vez que eu li, eu nem li sobre essa mudança do preço dos categorias. Eu fiquei tão na mudança aqui do frete de 79 para 99 que eu não tinha visto isso daqui. E aí, aqui eles só trazem para a gente que Shops nada muda no sentido da regra, vai mudar a regra do frete grátis também para 79, mas com relação à tarifa, nada muda com relação à isenção de tarifa. Então, resumidamente é isso. De 79 a 99, agora tem que colocar frete grátis. Beleza. Ale, o que eu vou fazer? Como é que eu vou me preparar para isso? Primeiro ponto, esse filtro do MELI é super interessante para você entender o tamanho do trabalho. Tá bom? E aí, agora aqui, mais um recado para quem tem muito produto, muito anúncio, muita coisa que nem é curva A, ainda anunciada, ou tem muita duplicação que às vezes não está usando, foi feita de qualquer jeito. Então, isso te impacta nessa hora, porque toda mudança é uma mudança dolorosa. Quem passou pela última mudança, acho que todo mundo que está aqui passou por aquela mudança do MELI, aquela última mudança do mercado livre. Então, a regra é a mesma coisa que a gente vai fazer. Olha o filtro do mercado livre para ver o tamanho do impacto, primeiro ponto. Segundo ponto, tira a tua curva A para entender o que está na tua curva A, que hoje está dentro dessa faixa, o que você vende, cara. Tira uma curva de venda de todos os anúncios que você vendeu ali diretamente. Lembrando que a gente não pode ignorar o que a gente não vendeu, tá? A diferença só é que o que a gente teve venda, o que eu vou fazer aqui, tá? A gente vai entrar um a um para simular, colocando eles a R$99,00, para ver quanto que é o frete. e já deixar essa precificação pronta, tá bom? Porque é o único jeito da gente saber o quanto que a gente vai pagar de frete. É a gente colocando ele, né, para cima, simulando, só não salva, e aí ele vai passar, né? Você tem que dar a frete grátis, o teu frete é tanto. Ale, posso fazer uma média? Eu faria média ou pegaria um similar em um anúncio que você não tenha venda ou que não seja um anúncio da tua curva A. O anúncio da sua curva A, você tem que ir no detalhe. Porque ou você vai parar de vender ou você vai vender para caramba porque você não percebeu e você está tomando pau. Então, isso daí também é um ponto importante, né? A mudança do frete grátis, a gente comentou isso na mudança do Melli, né, aquela vez, que desceu, né, de R$120,00 para R$99,00. A gente comentou que ela é a mudança que realmente dá um prejuízo muito grande para a gente. A gente está falando em reais de verdade, né, R$20,00, R$30,00, tem categorias com R$40,00. Então, cada venda pune a gente num valor muito alto. É diferente de um 0,5% de comissão que às vezes você nem percebe e ela não vai te quebrar. Mas o frete, ele pode te dar um prejuízo de R$7,00, R$8,00, R$10,00, R$12,000,00 num dia, dependendo do quanto você venda. Tá bom? Então, o cenário principal é esse. Olha o Melli aí para você ver o que te impacta realmente ali, o que te impacta de verdade. Segundo ponto, tá? Vai lá e puxa a tua curva A para ver o que da tua curva A vai ser impactado e já começa um trabalho de formiguinha colocando o frete na frente aí numa tabela para você poder fazer. Quem usa ideias? Pode fazer em massa? Pode fazer em massa, né? Tem como você ir lá e fazer em massa da mesma forma que a gente mostrou para vocês fazerem, só que você tem que pôr um valor ou um percentual, tá bom? Então, não tem como você não colocar nada ali. Você tem que colocar um valor para você poder pegar. Quem quer fazer por média de frete, mesmo na curva A não recomendo de jeito nenhum, tá? Você fazer por média. Quem for fazer por média, a Nubmetrics tem um dos sujeitos mais fáceis da gente saber a média de frete que a gente está pagando no módulo Meu Negócio para quem usa Nubmetrics aí. Ele sai a média do frete grátis que você está tendo, tá? Só uma observação, né? Lembrem que tem R$5, né? Lembrem que já tem R$5. Se ele passa para o frete grátis, o seu acréscimo, na verdade, vai ser R$10 ali que eu vou pagar. Então, é R$5 a diferença, né? Você já tem R$5 acrescentado ali, né? Tem que lembrar desse ponto também que é importante. Ponto importante também, tá? Do mesmo jeito que é ruim, tá? Do mesmo jeito que é ruim ter que baixar para R$79, agora o cliente ganha frete grátis se ele tiver um produto de R$40 e colocar R$2 no carrinho, né? Então, isso também ajuda a gente a estimular o frete grátis nesses produtos baratinhos que antes não eram estimulados. Tem um lado... A gente tem que olhar o copo meio cheio. Mesmo que seja um dedo, dois dedos ali de Coca-Cola no copo só, a gente tem que olhar para esse lado, tá? Então, esse é um ponto importante, tá? Efeito de preço, né? Como a gente falou, alguns preços vão subir. Alguns... Tipo, todos os preços vão subir diretamente. Não sei... Acredito que eles tenham medido o possível impacto disso, mas o Meli também é muito faz e às vezes volta atrás. Por enquanto, nada muda. 9 de março, a gente tem a mudança. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma